Olá amigos da ciência, hoje eu voltei ao canal para explicar um pouco sobre o porquê acreditamos que a Terra seja realmente esférica. Porque hoje nós temos várias pessoas, pesquisadores, cientistas que acreditam que a Terra seja plana. Sim, para alguns pode parecer meio estranho acreditar que o planeta que a gente vive seja plano. Mas aí vocês vão pensar, plano, duas dimensões? Não, ele teria três dimensões por causa do... porque ele teria uma profundidade, entendeu? Mas bem, seria pouca, mas ele teria uma profundidade. Então vamos, vou estar explicando um pouco para vocês sobre o porquê acreditamos que ela seja realmente esférica. O primeiro motivo é que a primeira lei de Kepler nos diz que o universo é elíptico e o Sol fica em um dos focos, mais especificamente no perifério. A segunda lei nos diz que quanto mais perto do Sol, mais rápido o planeta em órbita vai, por um único motivo, a gravidade do Sol. Então, nós podemos entender que a primeira lei nos diz que o universo é elíptico e o Sol fica em um dos focos, porque temos dois focos. A segunda lei nos diz que quanto mais perto do Sol, mais rápido o planeta em órbita vai. Ou seja, é a lei das áreas iguais em tempos iguais. Como a gravidade do Sol é muito alta, quando o planeta chega mais perto dele, ele passa mais rápido do que longe do Sol, no afélio. Ele passa mais rápido no perifério do que no afélio. O segundo motivo, a gente complementa o primeiro. Por que? Como consequência da Terra ser plana, todos os outros planetas seriam, correto? Porque, qual o sentido de um ser maior, vamos pensar assim, criar só a Terra plana e outros planetas serem esféricos? Não teria sentido. Então, todos os outros planetas seriam. Por todos os planetas serem planos, não teria massa suficiente para distorcer o espaço-tempo. Que discordaria da teoria da relatividade geral de Einstein. Vocês entenderam? E também discordaria da teoria de Kepler, da lei de Kepler. Porque, e não só deles, de vários outros também, porque não existiria gravidade. Porque mesmo que os terraplanetas acreditam que a Terra e os planetas estão subindo em um elevador, com a mesma medida da gravidade, que é 9,807 metros por segundo ao quadrado, mesmo assim, seria, não teria sentido. Entendeu? Então, discordaria de muitas teorias, muitas leis, que hoje são os principais para nós. O terceiro motivo é que nenhuma lei se aplicaria, pois todas que existem hoje estão entrelaçadas de algum jeito. Se a Terra fosse realmente plana, as leis não se entrelaçariam, e cada lei serviria para uma coisa. Ou seja, como a gente acredita, os físicos, vários pesquisadores acreditam que a Terra é realmente esférica, as leis se encaixam certinho. Pensa num lá, tomo na eletrosfera, em volta, encaixa certinho. Se, por um acaso, a Terra fosse plana, as leis não ficariam assim. Elas ficariam, cada lei se encaixaria num lugar. Entendeu? E, uma curiosidade, é que Carl Sagan, não sei se vocês conhecem, mas é um grande físico, muito inteligente também, e ele mostrou uma vez, numa série, não lembro, estava um vídeo no YouTube, que tem um matemático antigamente, que se chamava Verestotenes. E, um dia, ele viu que o mesmo objeto não tinha sombra em um lugar, já em outro, ele tinha. Com isso, ele conseguiu provar que a Terra é sim, tem sim uma curvatura. Com isso, concluímos que a Terra é uma esfera. Por quê? Ele mostrou, por meio de um desenhinho, lá, o Carl Sagan, que, realmente, a Terra tinha uma curvatura. Por quê? Porque, uma sombra projetava em um lugar, diferentemente da outra. E, nisso, mostrava que a Terra tinha uma curvatura. Entendeu? Então, esse vídeo, galera, como o anterior, é para mostrar um pouco da nossa visão sobre alguma parte do Universo. Eu já falei que nós somos estudantes, mas a gente gosta bastante da parte de Física e Astronomia. Então, é esse o vídeo, galera. Até a próxima e... Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!